Mas o senador Magno Malta ali pede a palavra pela ordem e eu rapidamente, se o senhor permitir, eu agradeço. É exatamente para ser solidário ao jornalista Pavinato, que foi demitido da JVNPAN, porque foi instado a pedir desculpas no ar a um desembargador que soltou um pedófilo com o argumento do advogado de que a menina de 13 anos já era prostituta. O estatuto, as leis no Brasil diz que até 18 é uma criança e não importa se foi sexo consensual, importa é que é estupro de vulnerável e o Pavinato, além de ser um sujeito cristão conservador, defensor da família e das crianças, tem um conhecimento profundíssimo jurídico e isso pode causar muita inveja. Vai aqui o meu repúdio, assim como quando censuraram a JVNPAN, eu me levantei e vou me levantar sempre em defesa do jornalismo e do jornalista, da liberdade de expressão. Mas o Pavinato tem sido um arauto e aqui, Pavinato, você tem a minha solidariedade, dos meus companheiros, a solidariedade do senador Girão e tantos outros que querem viver num país onde você tem liberdade. Já existem leis nesse país onde se você se sente ofendido por alguém, você corre lá. Vai lá e pede, vai lá e entra, representa. Agora, tirar o trabalho e ele disse, a minha honra é muito maior do que um salário ou de quem está numa televisão. Parabéns, continue contando com o meu apoio. Obrigado, meu querido senador Stifson. Eu queria, senador Stifson, se o senhor me permite, referendar integralmente as palavras do senador Magno Malta. O Brasil amanheceu hoje surpreendido com essa notícia de um veículo independente, que é admirado pelo povo brasileiro, com décadas de trabalho pela liberdade de expressão, que nós aqui nos levantamos muitas vezes, junto com outros colegas, para defender a imprensa brasileira e sermos contra a censura que tem tomado conta do país nesse momento, infelizmente. Quem é conservador, quem é de direita, está sofrendo uma perseguição implacável. E foi uma surpresa muito grande ver um jornalista jovem, brilhante, corajoso, ousado, ter sido demitido por sua opinião. Ter que se retratar de algo que são princípios e valores dele, que ele prega há muito tempo e que ele citou o fato. Então, isso é muito preocupante, porque é um dos poucos redutos que hoje vinha colocando a verdade, vinha tendo realmente um papel sem censura prévia, que é a Jovem Pan, e que eu espero que isso seja um fato isolado, que tenha um bom senso, porque fica uma marca muito ruim, não apenas para a emissora, mas para todo o país. Minha solidariedade ao jornalista Tiago Pavinato.